Fala galera, começando mais um Você Pergunta e Eu Respondo. Esse é o número 5, referente ao vídeo sobre o que eu botei na terça-feira, sobre cartões de memória. Dessa vez não estamos no carro, Joana teve que levar a Antônia na creche, então eu fiquei aqui no meu escritório, mas o vídeo vai ser legal do mesmo jeito. Mais uma vez, eu falo todo o vídeo, cada resposta vai ter o seu tempozinho ali na descrição do vídeo, caso você queira pular para alguma pergunta e resposta específica, basta você ler ali na descrição. De repente pode ser um assunto que você esteja procurando, te interessa, você pode pular direto para lá. Então vamos começar falando sobre algumas perguntas que rolaram nesse vídeo. Bom, o Delta Drones falou, cara, nunca compre um cartão de memória no Mercado Livre. E também o Vision Pro falou, show de bola, poderia ter falado também se existem originais e falsos, de onde a gente pode consultar e seria a originalidade do cartão. Fejo muita gente falando nisso, parabéns, canal show de bola, sempre acompanho. Bom, valeu Vision Pro, então realmente tem esse problema, o Mercado Livre não é o lugar mais confiável do mundo, então se eu fosse comprar no Mercado Livre, eu comprei de algum vendedor que eu tenho certeza, que eu já comprei alguma coisa antes e tal, que tem uma boa avaliação. E também existem alguns modos de você conferir se esse cartão é de verdade ou não, falsificado ou não. Mas aí você teria que estar com o produto na mão e comprando pela internet é um pouco mais complicado, já que o rapaz lá que está vendendo pode botar uma foto qualquer, ele pode pegar uma foto original no site da Sandish, por exemplo, e subir isso lá no Mercado Livre, então você não vai ter como saber online. Mas você pode ver a qualidade da impressão da embalagem, qualidade de impressão no próprio cartão. E tem outras dicasinhas mais, que é uma lista bem grande, então eu vou colocar aí embaixo na descrição do vídeo uns dois ou três links falando sobre esse assunto, então basta você entrar lá, dar uma pesquisada, que você vai entender melhor como faz para ter certeza que um cartão de memória, um cartão SD é falso ou verdadeiro, então dá uma confere lá. O Edvaldo Ramos Negro falou Boa tarde, Felipe, valeu pela dica, nosso amigo Vanzan fez uma live quando você vai fazer a sua para nos dar umas dicas. Valeu e abraço. Bom, Edvaldo, eu posso marcar uma live, né, é que eu estou meio corrido de tempo agora com a minha família aqui, que cresceu e tal, mas acho que uma live está sempre aqui na minha cabeça, pensando em um formato diferente, acho que só fazer uma live por fazer uma live, né, é um negócio com muita graça, eu não vejo muita graça, então eu quero pensar em um formatinho, alguma coisa diferenciada para ficar um negócio legal para vocês, né, e para mim que estou fazendo, então vamos fazer uma live no futuro assim que eu pensar, né, um formato legal para ficar um negócio interessante para todo mundo. O Augusto, treinador de emoções, falou Boa tarde, Felipe, acabei de comprar um cartão de memória, 32GB SanDisk Ultra, e não está gravando os vídeos do drone e nem registrando as fotos, não sei o que está correndo, será que você pode me ajudar? Bom, Augusto, eu realmente espero que você não tenha comprado um cartão falsificado, mas vamos descartar essa possibilidade de alguma outra solução. Cara, uma coisa que você pode fazer que pode, de repente, te ajudar é você formatar o cartão SD pelo drone, então entra no menu da câmera, ele vai abrir aquela janelinha onde você pode configurar a câmera, e lá em cima tem três abinhas, a abinha da direita, que é uma engrenagenzinha, clica nela, vai até o final, a última opção, Format SD Card, clica lá e formata o cartão SD pelo drone, de repente pode ter algum arquivo ruim, né, pode ter algum problema na formatação do arquivo, e você reformatando esse cartão pelo drone, de repente pode solucionar o seu problema, beleza? Dá, faz isso lá, depois me responde aí para ver se funcionou ou não, valeu. Bom, a nossa última pergunta do vídeo de hoje é do Serra Drones Petrópolis, é uma pergunta muito boa, eu vou responder, vou ler aqui para você rapidinho. Felipe, considerando que o P4 Pro filma em 100 megabits por segundo, seria recomendado o cartão V90, correto? O Samsung Evo Select parece atender a perfeitamente, então, certo? Aí ele coloca um link aqui, tem que ser o de 128GB, pôr de 64GB, a escrita fica somente em 60 megabytes por segundo, não explorando todo o potencial do P4 Pro. Achei um ótimo custo-benefício, o que você acha? Bom, a Serra Drones, isso na verdade é um problema de unidade, né, um cartão V90 é muita coisa para você, um cartão V90 é usado para filmar em 8K, ele é virtual, né, umas coisas bem mais complexas. O V30 vai te atender perfeitamente, eu vou te explicar por que agora. Na verdade tem um problema de unidade quando a gente faz isso, quando você vai lá no site da VDI e vê que o P4 Pro, ele faz 100 mbps, né, mbps, tudo junto, ele está falando em 100 megabits por segundo. Quando você vai no site da SanDisk, por exemplo, e vê lá que o cartão faz 100 mb barra s, é megabytes por segundo, então megabit e megabit são coisas diferentes. Então o que você tem que fazer? 1 megabyte tem 8 megabits, então para você pegar um V30, né, que o 30zinho ali indica que vai garantir para você uma velocidade escrita de 30 megabytes por segundo, você vai multiplicar esses 30 megabytes por 8, então você vai ter 240 megabits. Então o cartão V30 vai te garantir 240 megabits por segundo, e você com o P4 Pro filma em 100 megabits por segundo, então ele vai te atender mais que perfeitamente, na verdade vai até sobrar bastante megabits para você aí, então não se preocupe em comprar um cartão V90, pode no cartão V30, eu garanto para você que vai funcionar, você não vai ter nenhum problema. Bom, galera, então é isso para o vídeo de hoje, se você realmente curtiu o vídeo, deixa um like aí e se inscreve no canal, a gente se vê então terça-feira no próximo vídeo da Upigol. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí